A Cristo seja a glória, a Cristo todo poder, a Ele autoridade, a Cristo todo louvor, a Cristo seja o domínio, a Ele soberania, a Cristo toda honra, a Cristo adoração. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, todo poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Justo e verdadeiro, bendito Emmanuel, sempre existirá e pra sempre reinará. Digno é Jesus, a Cristo seja a glória, a Cristo todo poder, a Ele autoridade, A Cristo todo louvor, a Cristo seja o domínio, a Ele soberania, A Cristo toda honra, a Cristo adoração. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, todo poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Justo e verdadeiro, bendito Emmanuel, sempre existirá e pra sempre reinará. Digno é Jesus, sempre existirá e pra sempre reinará. Digno é Jesus. Boa noite, irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus abriste ricamente no coração e na vida de cada um de vocês. Glórias a Deus que estamos reunidos, cada um em sua casa, nesta noite, neste culto, para adorar, glorificar o nosso Deus. Quero convidá-los a fazer uma leitura no livro de Isaías, no capítulo 40, Isaías 40. Lá no livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 1, diz assim. Da mesma forma que Deus fala com aquele povo, para se consolarem, também estamos aqui para consolar uns aos outros, nesses momentos que estamos passando deste vírus. Mas, irmãos, nós sabemos que vamos passar tranquilamente por tudo isso, porque estamos juntos, somos uma família, e temos feito o que o governo tem nos pedido para fazer, que também é a vontade de Deus que possamos obedecer a este governo que cuida do seu povo. E Deus, muito mais, faz isso por nós. E Ele tem nos chamado a consolar uns aos outros. Então, convido toda a igreja a estar orando uns pelos outros, por toda a igreja e por nós também, pelos pastores. Precisamos muito da oração da igreja. Que nesta noite possamos louvar, adorar ao nosso Deus, glorificar a este Deus que tem cuidado e vai continuar cuidando de cada um de nós. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, somos gratos ao Senhor, por este culto que vamos prestar ao Senhor nesta noite. Que o Senhor abençoe nossas vidas, abençoe nossos lares, que possamos ouvir do Senhor, Pai, a mensagem que o Senhor tem para nós esta noite. Ricos conselhos, Pai, para que, dessa maneira, possamos nos guiar pela Tua Palavra, pela Tua vontade e, assim, ó Pai, ser servos que são obedientes e fiéis ao Senhor a todo momento, a todo instante. E é no nome santo de Cristo, Pai, que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz de Cristo estejam com cada um. Vamos estar agora cantando louvores ao nosso Senhor. Então, gostaria de pedir a você, meu irmão, que se levante dessa cadeira onde você está, se você estiver, ou do sofá, para poder abrir o pulmão, para poder cantar bastante para o nosso Deus, porque Ele merece toda honra, todo louvor, toda adoração. Porque mesmo com todas essas coisas que estão acontecendo, Ele permanece fiel. Ele permanece nos amando. E a aliança de paz que Ele tem conosco, ela é inquebrável. É como diz em Isaías 54, 10. Inquebrável. Então, continue, meu irmão. Continua firme. Continua na esperança. Continua na perseverança. Porque o final vai ser muito bom. O garradão vai ser muito bom. Amém? Então, vamos levantar. Vamos cantar a Deus. Vamos encher os nossos pulmões para cantar o nosso Deus maravilhoso. Em nada ponho a minha fé, se não na graça de Jesus, no sacrifício remido, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falha, sempre he de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu julgamento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vice-cerca a minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o Seu clareçoar, irei com Ele me encontrar, e gozarei da redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com Teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor, de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo o que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor, de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Aleluia! Poderoso é o Senhor, nosso Deus! Aleluia! Aleluia! Poderoso é o Senhor, nosso Deus! Aleluia! 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 Digno de louvor, digno de louvor, amém Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Amém Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Ensina-me a amar o meu irmão A olhar com teus olhos Perdoar com teu perdão Enche-me com teu Espírito Endireita os meus caminhos Ó Deus Ó Deus Dá-me um novo coração Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Pai nosso Deus a quem tanto amamos a quem tanto desejamos ficar próximos Pai, nós gostaríamos de agora nesse momento Pai Eterno, te pedir Pai que possamos ter sempre um coração como Jesus Cristo, que possamos ter vidas agradáveis ao Senhor Pai e que mesmo em meio a todas as tribulações que estamos passando que possamos permanecer firmes na fé, que possamos continuar dando exemplo, sendo o sal da terra Pai Eterno, sendo a luz desse mundo, conforme o Senhor nos deu essa missão Pai Eterno, Pai que nós possamos sempre Pai Eterno sempre estarmos de coração Pai Eterno, quebrantado moldável a sua ação Pai Eterno e que possamos viver vidas Pai Eterno dignas da vocação a qual o Senhor nos chamou, em nome de Jesus te oramos gratos hoje e sempre Amém Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um que está presente nessa transmissão que estamos assistindo que o Senhor Deus nos mantenha sempre unidos em espírito e em verdade para que possamos estar gozando dessa graça dessa misericórdia que só Ele tem eu quero fazer uma leitura que está em Efésios capítulo 1 do versículo 3 até o versículo 10 Efésios 1 de 3 a 10 diz assim a palavra do Senhor bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado nele nós temos a redenção por meio de seu sangue e o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos e nós irmãos nós estamos vivendo a plenitude do tempo e o nosso tema dessa mensagem é a vida que agrada a Deus Moisés ele orou a Deus e cantou assim Senhor tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes de nascerem os montes e se formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus isso está no salmo 90 versículos 1 e 2 e como eu gosto muito do Moisés eu repito essas palavras para a igreja do Senhor Jesus o capítulo 24 de Mateus é repleto de temas que sinalizam o fim dos tempos e são assuntos que inspiram a muitos daqueles que estão escritos lá no versículo 11 onde o Senhor Jesus diz que muitos falsos profetas enganarão a muitos nós temos que dar graças a Deus porque não são todos são muitos mas não são todos então são essas pessoas esses falsos mestres que contribuem para a concretização do que diz o versículo 12 devido ao aumento da maldade o amor esfriará de quase todos não são todos quase todos são essas pessoas esses falsos mestres que cuidam do engano a muitos que foi falado acima e que contribui para o esfriamento do amor quantas pessoas em nossos dias que já são tão enganadas que desistem da fé em Deus não querem nem saber de fé não querem falar mais nisso elas desistem de ouvir falar sobre Deus sobre Bíblia sobre igreja não querem saber da palavra de Deus isso me faz lembrar aquela pergunta que o Senhor Jesus fez lá em Lucas capítulo 18 Lucas capítulo 18 versículo 8 Jesus fez uma pergunta quando porém vier o filho do homem encontrará porventura fé na terra quando vier o filho do homem vai achar fé na terra ora nós que somos da igreja de Deus nós não podemos ser enganados porque Jesus nos avisou no versículo 25 ele esclarece lá vejam que eu os avisei antecipadamente né então nós não temos motivos para ser enganados nós só temos motivos bons para nos apegarmos diariamente ao que Deus está nos falando nós não podemos deixar de entender que o Senhor está nos dando esse tempo em que nós estamos em casa nós estamos com o tempo todo livre em casa é a oportunidade que nós temos para que nós possamos nos apegar mais a essa palavra de Deus nós temos que esse momento dado por Deus para que nós voltemos para a palavra dele que nós nos acheguemos a palavra dele então essas pessoas no mundo inteiro tem agora essa oportunidade de se reencontrarem com Deus com a palavra de Deus com a Bíblia Sagrada será que não é a chance para muitos se encaixarem naquela resposta que Jesus está esperando né a resposta que Jesus quer ouvir da pergunta que ele fez haverá fé na terra será que essa não é a chance que muitos possam se encaixar na resposta nós possamos dizer sem vacilar sim senhor haverá fé na terra haverá fé dos remidos no sangue do cordeiro haverá fé daqueles que não se entregaram a falsidade haverá fé da igreja edificada por Jesus Cristo e que está à sua espera senhor pestes fomes violências sempre acompanham as guerras mas nós senhor nós somos daqueles que compõem o versículo 13 que o senhor diz nós nos esforçamos para perseverarmos firmes até o fim perseverança até o fim senhor nós somos estes e assim que nós vamos obter a concretização da nossa salvação aquele que perseverar firme até o fim será salvo irmãos uma coisa interessante para entendermos sobre os eleitos que fala lá no versículo 22 Mateus 24 22 fala dos eleitos né eles aqueles discípulos aqueles eleitos daquela época lá que estavam diante de Jesus ao vivo eles estavam num clima ruim a situação adversa né que os eleitos passavam porque Jesus antecipou uma coisa que ia acontecer no ano 70 quando Jerusalém foi invadida pelo exército romano né então quando Jesus diz aqui não vai ficar pedra sobre pedra né Jesus estava referindo ao que aconteceu no ano 70 né ainda assim aqueles eleitos eles iam gozar de certo privilégio veja bem o que que diz o versículo 22 diz assim se aqueles dias não tivessem sido abreviados ninguém sobreviveria mas por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados o Senhor revelou um segredo para os dias do cerco de Jerusalém aquilo que ia acontecer no ano 70 Jesus já antecipou que aqueles dias ia haver uma uma abreviação naqueles dias do cerco e foi a história mostra que eu não vou falar aqui agora como foi mas foi abreviado sim né os eleitos teriam o privilégio da salvação mas teriam que versículo 20 fala eles teriam que fugir né eles tinham que orar orar pra que? pra que a fuga deles não acontecesse no sábado porque no sábado eles não faziam nada ficaram em casa né então a fuga deles não podia ser no sábado e nem no inverno onde também tem neve, gelo aquela coisa toda deles ia ficar em casa então eles tinham que orar eles tinham que fazer alguma coisa eles iam fugir iam um privilégio é mas eles tinham que orar eles tinham que fugir tudo ia ser arrasado ia mas eles não iam ser atingidos eles não seriam atingidos os eleitos tinham que fazer alguma coisa pra gozar daquele privilégio a abreviação da invasão Jerusalém isso foi o privilégio que eles tiveram o importante a ser notado no que Jesus diz é que os céus iam se mover em favor dos eleitos né os céus fariam abreviar aqueles dias de tormenta em benefício dos eleitos e não há registro de que nenhum cristão foi atingido quando Jerusalém foi invadida pelo império romano não há registro de nenhum cristão que tenha sido atingido naqueles dias o senhor Jesus revelou isso para os seus discípulos daqueles dias e os discípulos os eleitos daqueles dias são também os eleitos dos nossos dias por isso é que nós precisamos estar seguros e confiantes que se for preciso fazer o que for preciso fazer ao nosso favor Deus vai fazer todas as pessoas que obedecem a palavra de Deus são os eleitos são aqueles que tem a vida que agrada a Deus e o que for preciso fazer em favor dessas almas Deus vai fazer são essas pessoas que tem a vida que agrada a Deus e a Bíblia diz lá em Malaquias capítulo 3 versículo 6 Deus fala através do profeta de fato eu o senhor não mudo na carta aos hebreus o escritor dos hebreus colocou naqueles textos lá versículos dos salmos e assim ele escreveu no princípio o senhor afirmaste os fundamentos da terra os céus são as obras das tuas mãos eles perecerão mas tu permanecerás sim eles envelhecerão como vestimentas tu os enrolarás como um manto como roupas eles serão trocados mas tu permaneces o mesmo o escritor de hebreus trouxe isso lá dos salmos e colocou em hebreus capítulo 1 versículos 10 11 12 o apóstolo Pedro ajuda para que a gente possa entender este processo dos eleitos não é o apóstolo Pedro ele escreveu o seguinte eleitos segundo a preciência de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito pela obra santificadora do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo primeiro Pedro 1 versículos 1 e 2 então isto é para todos os que creem e confiam na obra redentora de Jesus Cristo em primeiro Pedro capítulo 1 versículos 18 19 e 20 ele escreveu porque vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como o prato ou o ouro que vocês foram redimidos a sua maneira vazia de viver que vocês herdaram dos seus antepassados mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha sem defeito o sangue desse cordeiro conhecido antes da criação do mundo mas revelado nesses últimos dias nesses últimos tempos nós estamos nos últimos tempos irmãos nós estamos nos últimos tempos e foi revelado agora nesses nossos tempos em favor nosso dos eleitos primeiro Pedro né capítulo 1 de 1 a 18 e o apóstolo Pedro ele desperta a atenção dos eleitos para que entendam e confiem na misericórdia de Deus no versículo 3 capítulo 1 versículo 3 ele fala isso para nós confiarmos na misericórdia de Deus essa misericórdia de Deus nos regenera nós temos que confiar que nós somos regenerados pela misericórdia de Deus então nós somos gerados de novo regenerado é isso é gerado de novo quando cremos quando nós confiamos de fato na ressurreição de Jesus Cristo irmãos uma vida que agrada a Deus pode imaginar a herança dos eleitos não é como está colocado aqui no versículo capítulo 1 de Pedro primeiro Pedro 1 versículos 4 e 5 nós podemos pensar nessa herança herança reservada nos céus para os eleitos pensem nisso nós temos uma herança reservada no céu vamos acreditar vamos confiar vamos sonhar com essa herança vida que agrada a Deus é a vida dos eleitos daqueles que são guardados e protegidos vigiados pelo poder de Deus isto é mediante a fé é preciso fé para isso e a fé vem pela palavra de Deus pela palavra de Cristo isto é de acordo com aquilo que a palavra de Deus produz em nós em quem ouve e obedece ao que a Bíblia diz veja que Deus falou uma coisa para o Adão Deus falou para o Adão uma coisa ele não não atendeu ele não deu confiança agora Deus está falando para a igreja Deus está falando para a igreja dele Deus está falando para os eleitos aqueles que são eleitos pelo poder da palavra de Deus é preciso ter confiança no que ele está falando é preciso ter confiança cristãos fiéis tem a fé necessária para serem salvos irmãos nós precisamos ser estes que ouvimos o que Cristo está falando em Hebreus a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os romanos capítulo 10 versículos 16 e 17 ele fala que a fé vem por se ouvir a mensagem de Cristo então a fé vem quando nós ouvimos o que Cristo está falando para nós é assim que nós temos a nossa fé aumentada e é assim que nós vamos crescendo até que nós alcancemos isso ele escreveu para os Efésios capítulo 4 versículo 13 até que nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo Efésios 4 13 o Evangelho de Jesus Cristo tem este poder Romanos 1 16 o apóstolo Paulo escreveu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu depois do grego depois é para nós porque foi pregado lá primeiro agora é a nossa vez o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê irmãos é ele que traz a fé para sermos regenerados para sermos transformados quando então nós seremos como Cristo Efésios 1 de 3 a 5 irmãos a abundante riqueza da graça de Deus está derramada em nós está nesses dias que nós estamos passando por essas dificuldades essas esses desafios a palavra agora é desafio então nós estamos sendo desafiados agora esse é o tempo que as pessoas estão tendo para voltar para buscar a Deus novamente para estar transformando a sua vida nossa eleição e regeneração exige essa mudança de vida mudança de costume alteração na nossa rotina para a nossa transformação em novas criaturas é preciso que nós sejamos novas criaturas caso contrário nós não não seremos aquelas pessoas que agradam a Deus nós precisamos ser essas novas criaturas para entrarmos na glória eterna segundo Coríntios 5 17 é preciso que a gente seja novas criaturas é preciso que a gente aperfeiçoe a nossa santificação segundo Coríntios capítulo 7 versículo 1 nós precisamos melhorar aperfeiçoar a nossa santidade porque se nós não tivermos a santidade necessária para entrarmos lá no céu nós não vamos entrar não porque lá só entra santo só aqueles transformados e nós somos transformados pela palavra de Deus por isso irmãos a vida que agrada a Deus é aquela vida que é transformada pela palavra de Deus por isso irmãos vamos aproveitar esse momento é um momento de tribulação é um momento de provação é um desafio para que nós possamos garantir a nossa fé para que nós possamos garantir que nós estamos perseverando até o fim para a concretização da nossa salvação que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude nessa caminhada para que nenhum de nós desvie para que nenhum de nós se desqualifique nesses últimos dias para que possamos então entrarmos na eternidade com o nosso Deus o nosso Senhor e Deus nos abençoe e agora nós vamos orar em favor da igreja e pedir a Deus sobre essa situação em que nós nos encontramos vamos orar santíssimo Deus nosso Pai nosso Senhor no nome santo de Jesus Cristo nós nos colocamos diante do Senhor agradecidos porque o Senhor é o nosso Pai o Senhor nos chama para que nós possamos fazer parte desse povo do Senhor esse povo que caminha uma eternidade por isso Senhor nós agradecemos muito ao Senhor e nesse mesmo momento nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus livra-nos de todos os males ajuda-nos nesses desafios pelos quais nós temos passado abençoe abençoe os governos Pai da nossa terra abençoe os governos desses povos do mundo todo até aqueles povos que já desistiram do Senhor Pai Santo que eles tenham a oportunidade de se encontrar novamente com o Senhor o Senhor é o Deus da segunda chance por isso Senhor Deus nós nos colocamos agora diante do Senhor e nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus dar-nos o entendimento necessário para que possamos aproveitar de uma maneira séria de uma maneira que busquemos o Senhor que tenhamos nesses dias de reclusão nesses dias de quarentena Senhor Deus e nós possamos estar voltados para o Senhor abençoe a igreja do Senhor Pai abençoe todos aqueles que buscam fazer a sua vontade em todos os lugares desse mundo Senhor Deus somos os eleitos do Senhor somos essa vida que agrada ao Senhor por isso nós colocamos agora diante do Senhor essa oração com a certeza de que o Senhor é o nosso Pai verdadeiro o Senhor tem nos ouvido o Senhor tem nos atendido e é no nome de Jesus que nós entregamos essa oração confiantes agora e sempre amém e amém Deus abençoe a igreja Cristo seja a glória a Cristo todo o poder a Ele a autoridade a Cristo todo o louvor a Cristo seja o domínio a Ele soberania a Cristo toda honra a Cristo adoração santo 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 é o Senhor Deus todo poderoso aquele que era aquele que é e que há de vir justo e verdadeiro bendito Emmanuel sempre existirá e pra sempre reinará digno é Jesus a Cristo seja a glória a Cristo todo o poder a Ele a autoridade a Cristo todo o louvor a Cristo seja o domínio a Ele soberania a Cristo toda honra a Cristo adoração santo, santo, santo é o Senhor Deus todo poderoso aquele que era aquele que é e que há de vir justo e verdadeiro bendito Emmanuel sempre existirá e pra sempre reinará digno é Jesus sempre existirá e pra sempre reinará digno é Jesus diz que é Senhor